Fala, torcida do Fogão! E aí, galera? Tudo bem com vocês, pessoal? Pô, pessoal, vamos lá. A ansiedade da gente, cara, tá tomando conta, tá tomando conta. Eu não sei se é só comigo isso. Eu não tô nem ligando pra Campeonato Carioca. Tô nem ligando pra Campeonato Carioca. Eu só tô pensando na era John Textor no Botafogo. Eu não tô pensando no Carioca. Acho que eu vou começar a me ligar no Carioca a partir da semana que vem. É lógico, tendo notícia do Carioca, a gente vai falar aqui, a gente vai estudar pra passar o melhor conteúdo pra vocês. Mas as notícias, nossa, são focadas totalmente no Campeonato que o Botafogo vai disputar daqui a 30 anos. Ou em 30 anos. É o quê? São os campeonatos maiores, o Botafogo vai disputar tudo. E outra... Vocês viram o que o John Textor falou agora? Abre aspas. Precisamos dar um título pra essa torcida. Ah, galera. Você que é pessimista, não tá mais pessimista. Não pode. Não tem como tá pessimista. John Textor falou que quer dar um título pra gente. André Chame, né? O nosso querido Chame, que faz parte do novo comitê que tá gerindo o Botafogo nesse... Do Diligence. Falou que espera estar tudo sacramentado até dia 28 de fevereiro. É... O que que eu tô falando? Que vai ser menos de 60 dias. Vamos falar sobre. O Chame deu uma entrevista pro Botafogo TV muito bacana. A gente vai repercutir aqui. E Erisson. Opa, não é o Elkson. É o Erisson, aquele atacante centroavante canhoto que era do Brasil de Pelotas. Chegou no Rio de Janeiro, vai fazer exames. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Galera, muito obrigado. Cheguei a 10.700 inscritos. Faltava um 30 pra eu chegar. E graças ao meu vídeo da manhã, eu cheguei. Só tenho que agradecer a vocês. Agora me ajudem a chegar a 11.000 inscritos. Beleza? Se inscrevam, ativem o sininho e me dê essa moral. Vamos que vamos. Vamos começar do Erisson, né? O Alvos do Botafogo, Erisson e o Elkson, chegam ao Rio de Janeiro. Bessictas, também quero atacante. No vídeo da manhã, eu falei que o Elkson estava vindo para o Rio de Janeiro, né? Porque ele vai conversar com o Botafogo. É isso mesmo. Dois Alvos do Botafogo, de nomes parecidos. Ambos atacantes, chegam ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira. São eles, o centroavante, Erisson e Elkson. Ambos postaram imagens em seus stories no Instagram. Erisson está mais perto de ser anunciado como reforço. Destaque do Brasil de Pelotas na última Série B, ele já se despediu do 15 de Piracicaba e está nos detalhes finais para fechar com o Botafogo. Já a Elkson é um caso um pouquinho mais complicado. Por ter pretensões salariais bem acima da realidade venegra, o clube planeja realizar uma nova oferta pelo atacante chinês. E há concorrências do Bessictas, da Turquia. Beleza? É aquilo. O Elkson está chegando. Isso é certo. O Elkson veio ao Rio para conversar com o Botafogo. O Botafogo vai dar uma cartada, a última cartada no Elkson. E, pelo que me disseram, a proposta é boa. É bacana para o cara. É boa. Então, o Elkson só depende de você. Mas tem aquilo também, né, galera? Chega, né? 48 horas para resolver isso. O Elkson está fazendo muito charme. Parte para outra. Tem um monte de atacante bom e gabaritado que bobeiram no mercado. Botafogo não pode perder muito tempo, não. Anderson, você quer o Elkson? Quero. Gosto do Elkson. Vale a pena trazê-lo. Mas não podemos também fechar os olhos para o mercado. Ele está demorando muito? A gente vem porque o Elkson não fechou os olhos para o mercado. Se tivesse fechado os olhos para o mercado, já tinha assinado com o Botafogo. Ele está avaliando as possibilidades para a carreira dele. E o Botafogo também tem que avaliar as possibilidades para o futebol, para o futuro do clube. Mas, Elkson, assina logo isso aí. Se não for para assinar, dá a vaga para outro. Mas eu torço pelo Elkson. E, Erisson, boa sorte, meu camarada. Arrebenta nesse campeonato carioca porque você tem potencial. Vamos que vamos? Vamos falar do Xame primeiro? Xame. Porta-voz do Botafogo, André Xame atualiza a SAF. Esperamos finalizar até 28 de fevereiro. A Assembleia Geral recebeu 722 votos a favor da autorização, cerca de 97,57% do total. E deu a chancela necessária para o acordo vinculante entre Botafogo e John Textor. Avançar para a redação dos documentos definitivos. Advogado e porta-voz do processo, André Xame conversou com o site oficial do Botafogo e deu atualizações sobre o andamento do processo de transformação do Botafogo para uma nova estrutura societária. Agora que a Assembleia Geral de Sócios aprovou o acordo vinculante com John Textor, quais serão os próximos passos em termos contratuais? E aí o Xame fala. Em termos contratuais, a etapa seguinte é a celebração do contrato de mútuo. Visando o aporte inicial de R$ 50 milhões no Botafogo de futebol e regatas. Em paralelo, a equipe da Inglow Hold iniciará o processo de dual diligence, com informações jurídicas, financeiras e contábeis a serem fornecidas pelos profissionais do Botafogo. Ainda como parte do processo, a assessoria jurídica das duas partes cuidará da redação dos documentos definitivos da operação. Esperamos finalizar todo o processo até 28 de fevereiro. Galera, março, março, o Botafogo é todo do John Textor. Por enquanto ainda estamos dividindo, mas ele já dá as cartas. Mas em março. É, bota aí cerca de 45 dias, um pouquinho menos, 40 dias, foi o que eles falaram mesmo. Chame. O que é dual diligence? Aí ele fala. Nada mais é do que um processo de auditoria, através do qual a equipe da Inglow Hold tem a oportunidade de verificar e confirmar se todas as informações foram enviadas pelo Botafogo quando da etapa inicial da operação. Possuem o devido suporte jurídico, financeiro, contábil e documental. E eu te falo, o John Textor ainda vai ter uma notícia boa. Por quê? Porque antes a dívida do Botafogo beirava um bilhão. Como o Botafogo, como o Jorge Braga, ele conseguiu um desconto de quase 180 milhões em uma das dívidas, caiu para basicamente 850 milhões a dívida do Botafogo. Ele ainda vai ter essa notícia boa. Anderson, alguma possibilidade disso dar problema? Galera, tem alguém aqui que não confia no Jorge Braga? Já está tudo esquematizado, tudo esquematizado. E eu volto a dizer, eles esperam estar tudo certo até 28 de fevereiro. Vou dar uma opinião, hein? Vai estar antes, hein? Vai estar antes, hein? Como será a tomada de decisão do clube nesse período de transição? Isso é importante. A tomada de decisões do Botafogo permanece inalterada, salvo quanto a assuntos relacionados ao futebol. A oferta vinculante, celebrada entre as partes, prevê a criação de um comitê pré-operacional com dois membros da equipe da Inglow e três indicados pelo Botafogo para tomar decisões relacionadas ao futebol. Tudo nos termos lá previstos. Quem manda no futebol do Botafogo hoje? Quem manda ali? São os cinco membros. Vou dizer de novo. Langone pelo Botafogo, Chame pelo Botafogo e Jorge Braga. Não é do Textor. Caxieira e o Tayro Arruda. São os cinco que estão comandando o Botafogo nesse momento. Como será o aporte inicial de 50 milhões? O Chame fala. O aporte será realizado em favor do Botafogo, de futebol e regatas. E será primordialmente utilizado no pagamento de despesas correntes mensais. Os demais gastos serão decididos em conjunto pelo comitê operacional, pré-operacional. O que ele quis dizer? Uma parte vai pagar tudo. O dinheiro que sobrar, o comitê pré-operacional vai ver o que faz. Se vai investir logo no futebol, se vai trazer logo um jogador bom e etc. Eu acredito que vai sobrar uma boa quantidade desse dinheiro e eles já vão começar a vasculhar o mercado para fazer um time bacana já para o brasileiro. Beleza? O que o torcedor pode esperar de novidades nos próximos 60 dias? E aí o Chame fala. Esperamos que antes deste prazo já tenhamos a celebração dos documentos definitivos da operação, formalizando a transferência dos ativos do futebol para o Botafogo SAF. Em resumo, em 60 dias a expectativa é de que todas as etapas legais e burocráticas já estejam concluídas, com a efetiva transferência do futebol para o controle do investidor. Deixa eu repetir uma situação aqui. Formalizando a transferência. Em resumo, esses 60 dias a expectativa é de que todas as etapas legais e burocráticas já estejam concluídas. Lembre-se de uma entrevista para o globo.com do John Textor, que ele falou que aqueles 100 milhões que é para colocar no futebol do Botafogo, que o Botafogo tinha pressa e ele não ia esperar todas as burocracias legais. Eu estou falando isso há um tempo, cara. Esses 100 milhões, para mim, vai pintar antes desses 60 dias. Esse dinheiro vai pintar muito antes aqui no Botafogo. E foi a entrevista da nossa querida do Xami. Galera, em março o Botafogo é todo do Xami. Beleza? Excelentes notícias. E vamos que vamos, né, galera? Olha o que o nosso querido John Textor falou. Deixa eu pegar aqui. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Tamo junto. Precisamos dar um título para esses torcedores. Diz John Textor sobre a festa da torcida do Botafogo. Novo investidor do Botafogo no projeto SAF, John Textor começou sua ligação com o clube dia 12 de julho de 2021. Foi quando Tayro Arruda e Danilo Caixieiro, os dois membros do pré-comitê operacional, enviaram uma mensagem pelo LinkedIn para o empresário americano. É o que revela o GE. Sócios da empresa Matrix Capital, eles tinham o objetivo de comprar um clube de futebol. Mas se tornaram consultores de investidores que quisessem comprar clubes brasileiros como o John Textor. Mas esses dois brasileiros não pararam de me dizer que o Botafogo valia a pena, afirmou o empresário. O Botafogo fazia sua parte com reestruturação interna e o acordo com a XP e investimentos. O presidente Durcésio Melo e o senhor Jorge Braga foram fundamentais. O resultado, no fim das contas, foi o acerto em uma recepção histórica do John Textor no aeroporto. É John Textor, vai? A Dalila não acha, não. A Dalila acha que ela que foi fundamental porque a Dalila que assinou o contrato com a XP. É, brincadeiras à parte, né? Precisamos dar um título para esses torcedores? Disse Textor, segundo o GE. Botafogo e John Textor assinaram o contrato vinculante com aprovação do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral de Sócios. Atualmente, o projeto está em fase de transição com promessa de altos investimentos do americano no clube. Galera, esse cara é quente. Esse cara tem sangue nas veias. Esse cara é emotivo. Esse cara não vai ficar no valor mínimo no Botafogo. no investimento mínimo, mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo, galera. Não vai mesmo. O Botafogo está muito bem. Meu Deus do céu, galera. Será que eu estou sonhando? Será que você está sonhando? Ou nós vamos ver um Botafogo gigante novamente? Olha o que o cara falou. O cara é bilionário, meu parceiro. O bilionário, bilionário. E esse título vem muito em breve. E a reestruturação do Botafogo está acontecendo. John Textor, Obrigado por tudo. Cachieiro, Tayro Arruda também. Vocês estão no coração da torcida do Botafogo. Virem sócio, torcedores, torcida. É isso aí. Meus amigos, o seguinte. A minha live hoje não vai ser 8h30. Vai ser um pouco mais tarde. Vai ser ali entre 9h30 e 10h. Vou jogar um futebol hoje. Chegando em casa, a gente começa a nossa live que tem muita coisa boa para discutir. Conto com vocês mais tarde, a partir das 9h30. Beleza? E aí, Erisson, uma boa aposta para o Campeonato Carioca? Chame. Deu notícia boa, hein? A SAF pode estar totalmente concluída até dia 28 de fevereiro. E John Textor, mais uma vez, emocionando a gente. Dizendo que vai dar um título grande para a gente. John, eu acho que não vai ser um só, não. Vão ser vários. Meus amigos, grande abraço. Saudações, avenegas. E, ó, fui. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.